Música É agora sim Tamo junto galera Canal, canal O canal da cambada Como prometido né, acabei de desligar a câmera Que agora já passamos ela pra frente Do crânio Vamos virando aqui Agora já tá perto né Eu vi que alguns de vocês aí Falar da claridade que fica lá fora Quando eu tô com ela assim Mas isso aí eu não posso fazer nada, não tem como irregular A intensidade da luz É GoPro né O GoProzinho ela é meio basicona Então fica meio que claro Ainda mais quando o sol tá quente assim né Fica meio que claro Eu tô vendo até aqui pelo celular aqui ó Mas isso aí eu não posso fazer nada Infelizmente é assim Tem outra câmera que ainda dá pra Pra regular ainda Mas essa aqui não dá não Todo mundo tirou uma foto Na estátua de Church Hill E nós passando Que a carreta é cheia de ferro do lado Nós saindo a foto dos turistas Vamos pegar pra cá Agora sim ficou bom né Eu deveria ir reto aqui ó Eu tinha que ir reto aqui agora Eita porra Pai e agora Raciocina clandestino Raciocina Aqui eu não posso virar ó Ih véi Caramba Fecharam ali a rua onde eu tinha que passar Ali eu tô vendo tem uma manifestação né Tem o povo lá balançando as bandeiras deles Que bosta hein Vai pra frente isso Senão eu vou fechar ali a faixa de pedestre aí tia Os povo lá da A favor da Europa Tá manifestando ali ó Porra Porra Os pessoalzinhos aí é o que é a favor de ficar na União Europeia ó Quatro gatos pingados né Quatro gatos pingados né Como é que o Brexit vai beneficiar a sua família Tu pensou de idade também né Foda O navegador falou pra virar ali a placa deles também tava pra virar ali a A direita né Vamos dar o balão aqui Vamos voltar lá só pra ver E aí O que é isso? Não sei se dá pra virar ali, vamos virar lá pra virar? Tem que virar aqui Não, não é aqui não É na outra Tem que virar aqui, não, não é aqui não Essa foi boa Aí virou na rua errada É nessa daqui Legal, gente aqui não dá para virar não sei se eu posso virar aqui a direita, o navegador está falando que sim, que rua que é essa? deve dar né, vamos virar para ver vamos virar vamos virar vamos virar só falta eu sair em cima da obra ali de novo né, você quer ver? aí eu vou xingar para caramba aí o clandestino vai ficar pistola para caralho acho que a obra está aqui está aqui ó está aqui ó vamos lá sem pegar nada, passou, vamos embora a construtora chama The Broadway, acesso da Victoria Street que é essa daqui vamos ver esse outro aqui The Broadway, The Broadway esse cara nem olhou você aqui os cara nem olhou a porra sair aqui ou não porra se não for aqui eu estou fodido é é o 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 caramba foi muita cagada então aí o 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 tem uma estrada diferente para ver se eu evito o trânsito ali de Greenwich são quatro e quinze né o 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